E aí cara, a Dama aqui, eu só quero falar com você aqui, 10 mil inscritos, você também não tem culpa disso É porque ela aprendeu a falar espanhol né véi, foi 10 mil inscritos, já assim na marrenta Eu vou falar com ela aqui, se ela vai falar em espanhol eu vou traduzir, valeu rapaziada E aí pai, o que você tem a dizer? Obrigado Bom gente, primeiro eu queria dizer que eu sou um bebê muito lindo, eu quero agradecer a todos vocês pelo 10 mil inscritos Obrigado a todos, obrigado a Deus, e o Palmeiras não tem mundial, valeu gente Tudo bem, então beleza? Então é isso meus amigos, estou passando aqui só para agradecer a todos aí Agradecer a vocês que vem se inscrevendo muito, agradecer a Deus E é o seguinte também rapaziada, vou deixar o número do meu telefone aí, por quê? Porque é o seguinte, o que foi que fez meu canal crescer? As versões simplificadas que eu venho gravando Estarei fazendo apostila das músicas, de todas as músicas que eu já gravei Quando ficarem prontas eu avisarei a vocês, para a galera que quer aprender Vou começar a ensinar a galera aí, nível básico, botar a galera nutrida Não me considero professor, mas se quiser ficar igual a mim, vem em mim Eu não vou ficar de novo Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá